Olha, essa é a entrada da faculdade antiga Tamanho dos abacateiros E aqui é tudo fazendo experimental Olha que tempinho, é muito grande Fazenda centenária, né? Olha lá Tudo isso, né? É a universidade E eu que fui na Unesp de Araraquara esses dias Pra minha surpresa Uma placa lá gigante na porta escrito Proibida a entrada de cachorro e outros animais Eu ia pro Tyron lá, fui algumas rolando lá, os prédios, ó Estudando O setor nordeste Forticultura, as plaquinhas, caderno E uma plaquinha, ó Com nome científico Estudante, ó Aqui as placas, ó Atenção Perigo Febre maculosa Ó Uma vez que eu vim, tinha um monte de capivara aqui nadando As árvores E eu vi essas árvores aqui, né, ó Eu falei, nossa que legal, né, ó Um monte, né, ó Eu falei, cacau, né Vou pegar um pra ver o cheiro, né, ó Aí o cara falou que é falco, não é cacau Não é como é que parece? Olha, e até dentro, cara Parece também, ó Uma outra árvore boa de saber ver É essa aqui, ó Que chama Urucum Ó Vou pegar um, mas vocês vão pegar essa aqui Ele é assim, ó Peludinho, ó Na hora que você abre, ó Ó Tem essa Essa tinta dentro, ó Tá vendo? Ó Olha o meu cara Mais uma Uma pinta de Ó, mas quanto mais você esfrega Ó, mais ela fica vermelha Vou esfregar na mão na hora que a Aline sair Vou passar nela Se bem que ela já vai ver no Tyron Ela já vai descontar Vem, galera Ela tem que achar certo Eu vou passar o Urucum aqui na mão Vou passar na cara da minha Sem ela perceber O Tyron já comeu, né Vou pegar um olho de... Percher um olho aqui na testa dele, ó Olha como é que fica, ó Tá vendo? Aquele colorista do ar colorista, né? Ah Tchau Tchau Tem que me pegar Cairo Beleza A B Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.